O dia 7 de março, Dr. Horácio Odeber Hospital está celebrado 40 anos passados a efetuar a apertura oficial de edifício aqui. Essa questão foi efetuar para o Sr. Jairo Odeber com o tempo ainda de apenas 3 anos de idade. Junto com o Ministro de Cooperação e Desenvolvimento de Holanda, Sr. Willem de Jai Fortman, que em paz descanse. Promega a apertura de hospital a ter um concurso da onde a Pueblo Més para participar, passina bem que o nome de nosso hospital. Um total de 6 participantes de 1838 a proponê para honra e promete Dr. Arubiano, Dr. Horácio Odeber, que ainda vive de 1862 para 1935. Muita coisa muda durante 40 anos, mas uma coisa segura que é mais coisa que é a visão de nosso grande médico arubiano, então sempre o paciente está central. A primeira função eu acho que o ministro de Cooperação é a ser uma два месте para ter um curso de currentismo, mas um curso de hospital com o trabalho com います e o uso de curte de hospital. Então eu acho que se faz um curso de especialização, mas uma coisa que eu acho muito bom, mas eu acho que o ministro de Cooperação é um curso de turismo noagain e aí no meio que a senhorso com o que a bisse de hospital com o trabalho com o trabalho com as paciente no酒ão, que ele se como está funcionando como clátero no hospital. Agora, a minha comissária pode-se mais um pouco vermelha-se como especialista, aliás, cada abril pode-se mais um par, então é especialista. E a maioria também é para a Holanda. Então, depois, quando a quina mais a start, como pode-se apoiar e afotar o pessoal que está vindo bem, nós temos algumas vermelhas com especialistas no hospital, aliás, todo o terreno. Oncologia, dialisa, ICU, sobretudo, tem um pouco mais vermelha-se que nós podemos especializar. Toda a data, nós estávamos agora com o hospital para o país, está parado com 25 especialistas. E agora, aqui, nós estamos chegando com 100, e o tempo, na maneira, agora que está bem novo, o cardiologo, o urológico, está situado na Corsou, que é o paciente da Corsou que é um especialista, ou um especialista, que é um especialista, que é um paciente da Corsou. Entre outros, o urológico, o cardiologo, que é um médico, que é um médico, que é um especialista, que é um especialista, que é um hospital. O banco onde, se um grande mestre, vários especialistas para o AQ é o direito de hospital, é o outro admitido. Um especialista, quando o antropista, é de novo para o handelar, e, por exemplo, todos os especialistas, não é o mestre de consulta. Então, um consulta brilhante tem que escrever, ou uma chamada tem que fazer, então, o outro especialista está bem, e o AQ é o paciente dentro do hospital mesmo, porque não é de outra caminhada, e o doctor não é o mestre bem, de afastar o AQ. Isso é uma melhorância, um avanço, se você tiver um doctor não tem um solo robô, se você não vai em um doctor, mas você vai fazer um do outro, se você está com um do outro, se você está com um do outro, então você vai sair da oficina, passar em outra oficina, você vai fazer uma passo de forma diferente, mas você não pode ver, não se consegue ver onde o robô está, não pode confundir onde tem com o pai, você vai ter papel que eu não gostar, se você tem doctor, então você está com um doctor também. explicação como vai aí outro doctor e como voa se voa se pra que a menina que ele disse isso o carro votou a um foro aí e aí